Muitos motoristas usam a desculpa da correria do dia a dia para cometerem infrações no trânsito. Esquecer de colocar o cinto de segurança, atender uma ligação no celular enquanto dirige ou até mesmo desrespeitar os limites de velocidade são as mais comuns. E quebrar essas regras, além de pôr em risco a própria vida, pode gerar multas. Para coibir os infratores, uma nova lei entrou em vigor no início deste mês. Agora o motorista que fizer 20 pontos no período de 12 meses, perde o direito de dirigir por no mínimo 6 meses. Antes esse prazo era de um mês. A nova regra diz ainda que se o motorista for reincidente, ou seja, cometer a mesma infração mais de uma vez, a punição sobe para 8 meses. Passado o prazo de suspensão, o condutor precisa fazer um curso de reciclagem em uma autoescola para voltar a dirigir. Essa suspensão não é automática. A gente instaura um processo de suspensão, notifica o infrator, abre prazo para defesa. Depois do resultado da suspensão, ainda ele cabe recurso para a JARI e depois para o CETRAN. Só no final do processo, no caso que ele não interpõe recurso ou recorre e é indeferido, que aí a carteira é bloqueada e a gente pode fazer com que o infrator cumpra a suspensão, recolha a carteira. E não tente burlar a regra e dirigir por aí sem a documentação em dia. Se o motorista que estiver com a CNH suspensa for flagrado dirigindo, estará cometendo um crime de trânsito e poderá perder o direito de dirigir por até dois anos. Essa infração gera uma cassação. Ele vai ficar dois anos sem dirigir e é necessário que ele faça todos os exames para habilitação. O psicotécnico, médico, teórico, prático. A regra mudou, mas na rua os motoristas ainda não sabem bem como ela funciona. Sabe com quantos pontos se perde a carteira de motorista? Ai, agora não lembro. É com 20 pontos no período de 12 meses. O que você acha desse prazo? Eu acho que está legal. Como eu nunca perdi ponto na minha carteira, nem me preocupo com isso. É razoável, razoável. Tem que pensar, né? É, tá bom. Eu não levo multa, né? Eu me cuido muito, né? Tem que prestar atenção, então. Nossa, eu estou certo o que você cita aqui. Pode multar. Mas tudo bem. Nem mesmo os órgãos competentes estão por dentro do novo sistema. De acordo com Felipe, o Detran de Santa Catarina ainda não regulamentou qual punição será aplicada para os infratores que cometerem mais de 20 pontos em um ano. Além disso, todo o sistema é manual e nem todas as informações relacionadas às infrações estão interligadas no sistema de trânsito do Estado. Enquanto o Detran não regulamentar, eu acredito que a gente vai aplicar essa pena mínima de seis meses para todos os infratores. Felipe ainda explica que as infrações consideradas graves, que somam sete pontos, não se enquadram nessa nova regra. As infrações de embriaguez, sem capacete, embriaguez 12 meses, capacete 1 mês, manobra perigosa 8 meses, esses prazos de suspensão já estão determinados no Código de Trânsito. E para não ser pego de surpresa com multas que você nem sabia que existia, a dica é manter o endereço sempre atualizado no órgão de trânsito. Em Tubarão, a Ciretran funciona em um novo endereço, no Complexo da Polícia Civil, em oficinas.